Olá, benficistas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta rúbrica do Visão Vermelha de seu nome, Reação Vermelha, olha, 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 onde, mais uma vez, o Visão Vermelha inova com um conceito nunca antes visto na internet, onde nós vemos vídeos e reagimos a esses vídeos. Mais uma vez, o Visão Vermelha a trazer o que há de melhor para o entretenimento benfiquista e, mais uma vez, a inovar, um conceito, como vocês sabem, nunca antes visto e feito na internet. Hoje nós vamos analisar e reagir a um vídeo de como o Daniel se referiu a ele de um meme andante, de seu nome Vale e Azevedo. Estamos a falar de um senhor que foi presidente do Benfica, foi eleito 31º presidente do Benfica em outubro de 97, muitos de vós não eram nascidos ainda, mas eu, infelizmente, lembro-me muito bem deste senhor, que ganhou as eleições, vão ouvir bem, com 51,5% dos votos, derrotando Luís Tadeu e Avílio Rodrigues. Esteve três anos na presidência, eu vou repetir, esteve três anos na presidência, terminou em outubro do ano 2000, onde basicamente acumulou dívidas e, ocasionalmente, não pagava ordenados aos jogadores. Aliás, já tivemos aqui o Brian Dean, que precisamente disse isso na entrevista que fez aqui com o Visão Vermelha, onde era habitual estar alguns meses sem receber e foi esse um dos motivos que o levou a sair do Benfica. Tem no seu currículo, como presidente do Benfica, a conquista de uma volta a Portugal com a equipa de ciclismo. Já está, não tem mais nada, é isto. Três anos, ganhou uma volta a Portugal no ciclismo. Ele saiu, como disse, em outubro do ano 2000 e foi substituído por Manuel Vilarinho, que, recordo muito bem, num debate televisivo em prime time na SIC, em direto, teve uma prestação fantástica e derrotou Vale e Azevedo nestas eleições, salvando o Benfica, possivelmente da bancarrota e da sua cessação de existência. Mas, sem mais conversas, vamos então passar a este vídeo, que foi feito por Nuno Luz, ou seja, em inglês, Nuno Light, que é jornalista da SIC, da SIC, e como, tenho aqui uma visita inesperada, talvez uma fã de Nuno Light, e que fala de um dia na vida do presidente do Benfica. Vamos a isso então, vamos benzer e vamos seguir em frente. Olha, olha quem é ele! Tinha que ser o David Borges, não é? Pois, claro. Ele continua a falar, ele fala muito bem do Benfica. Passados 25 anos, não sei se vocês costumam acompanhar, mas na SIC Notícias, atualmente, no pós-jogo, ele confessa o seu claro amor ao Sporting de Esbola Benfica. Vale e Azevedo já não está em estado de graça. Seis meses depois da eleição, surgiram as primeiras críticas benficistas, algumas delas assinadas até por aqueles que foram seus concorrentes nas eleições encarnadas, Luís Tadeu e Abílio Rodrigues. Mas nem as críticas, nem as desconfianças, nem a anunciada difícil situação financeira do clube, alteraram o dia-a-dia do presidente benficista. Os dias de Vale e Azevedo começam perto das sete da manhã. Ah, começa logo às sete da manhã a trabalhar quando os outros estão a dormir, pá, a ganda presidente, pá. Às sete e meia já dá entrada no edifício do seu escritório, na Avenida da Liberdade. Um ritual diário. João Vale e Azevedo é sempre o primeiro a chegar à empresa. Ah, isto é que é a dar o exemplo, pá. Não paga ordenados. É ladrão, mas é o primeiro a fazê-lo, pá. É o primeiro a chegar lá que é para roubar o mais. Só uma hora depois, chegam os funcionários. Por isso, aproveita a sua primeira hora do dia para saber as últimas. Começo normalmente pela bola, que leio com bastante atenção, o recorde também, e quanto ao jogo, leio apenas os títulos, mais nada, rigorosamente mais nada. Ainda o sol espreitava timidamente, já a Vale e Azevedo abriam o correio da empresa. Todas as manhãs dá a voz a um gravador, com as tarefas para os funcionários. 16 de abril, quinta-feira. Há que tratar hoje da viagem a Londres na próxima quarta-feira. Primeiro ponto, marcar os aviões. Eu quero ir no primeiro avião da manhã, às oito. Ah, reparem, Vale e Azevedo é tão informado que até sabe que o primeiro voo a sair para Londres é às oito. Portanto, digam-me lá se isto não é saber trabalhar. E reparem, isto não parece que foi nada combinado. Parece-me simplesmente que está tudo a ser feito de uma forma tranquila, casual e que nada está a ser planeado. Vamos seguir. Entre as reuniões de um escritório e o Benfica, Vale e Azevedo divido toda a sua manhã. Mesmo no carro, o telefone é o seu melhor amigo. Sempre em contacto, porque tempo é dinheiro. Quarto eu não estou cá. Vou a Inglaterra. Vai a Londres? Vai às oito? Não tem a minha ideia. Está bem? Já no Estádio da Luz, o primeiro briefing com um dos seus assessores. Porque o dia vai ser longo. Só que temos um problema. Não podem, não podem. É pá, podem ver quinta de manhã. Ah pá, quinta de manhã, pá. Pois, isso é um problema para muita gente. Quantas horas passo por dia aqui no Benfica, mais ou menos? Depende dos dias. Há dias que passo 12, 14 horas. Há dias que passo 2 e 3. Depende, mas por média 8, 10 horas por dia. Sim, depende. Não é? Se aqueles dias que é preciso gamar muito, está às 14 horas. Naqueles que já gamou, está às 2. Faz sentido. É um homem organizado. É aqui no seu gabinete, no Estádio da Luz, que dirige mais atentamente o Benfica. Uma porta aberta, mas só para alguns. Recebia nesta sala o Presidente do Futebol Clube, Porto de Parísima. Acho que não merece, e face às relações que temos tido, não merece essa situação. Pronto, aqui é que Vale Azevedo começa a falhar, porque claramente, Pinto da Costa é o amigo do Benfica. Tanto é amigo do Benfica, que o nosso anterior Presidente até lhe cedeu o Estádio para usar como quisesse. Portanto, Vale Azevedo, mais uma vez, muito mal. Não há relações entre o Benfica e o Porto, e a postura do Presidente do Porto é uma postura completamente antagónica em relação ao rigor e à transparência que se pretende implementar. Reparem como Vale Azevedo, o facto dele ter roubado o clube, aliás, ele foi expulso de sócio do clube em 2005, numa Assembleia, de estar envolvido em inúmeros casos de corrupção, de desvio de fundos. Aliás, ele neste momento está fugido de Portugal e está a viver em Londres, utilizando um gap na lei que lhe permite fazer isso. É importante dizer que ele ganhou as eleições porque ele dizia aquilo que os benficistas queriam ouvir. E aqui está exatamente um excelente exemplo disso, dizendo aquilo que muitos benficistas queriam ouvir, o que fazia com que muitos votassem nele. Sem dúvida, um verdadeiro manipulador de massas, como se veio a provar. Hoje, no tema do dia, estava o nome de Calado. Um almoço com o jogador e uma conversa... Coitado, coitado do Calado. Foi ele que pagou o almoço, de certeza. Ainda tem tempo para ver como decorrem as obras no Complexo Habitacional do Chiado. Um projeto de 15 milhões de contos tem de ter atenções reduzidas. Esperem, tem que voltar atrás, desculpem. No Complexo Habitacional do Chiado, há projeto de 15 milhões de contos, tem de ter atenções redobradas. Obrigado. Obrigado. No Complexo Habitacional do Chiado, 15 milhões de contos? Para vocês que não sabem o que são contos, era o escudo, era a antiga moeda de Portugal, antes do erro. Mas não sei o que é que é isto. Existe alguma ligação ao Benfica? Ou era ele a meter dinheiro do Benfica para construir um escritório? Vamos ver se aparece mais alguma informação mais à frente, porque eu não ouvi falar desta coisa. No seu escritório, o almoço estava prestes a ser servido. O que é que temos para o almoço? Sopa de tomate, que é uma sopa benfiquista por excelência. Depois, beijos panatos, com laranja e batatas fritas, e um doce surpresa. Ah, quem não é malandro, pá? Um doce surpresa, pá. Os jogadores. Um almoço regado com o vinho da casa. Exencionalmente pode. Claro, calado. Realmente, só bêbado. Para almoçar com este gajo, só bêbado. Portanto, José Calado sabia o que estava a fazer. É bom? Ótimo. E não faz mal. Se não bebesse, não aguentava estar aí. À mesa, uma conversa de benfiquistas com o Futebol Clube do Porto, sempre não conversa. A defesa do Porto está um buraco. Aliás, como se vai ver no Benfica Porto. A nossa equipa está a provender. Vai aproveitar-nos para pedir algum aumento de ornado ou para saber se há algum contrato? De maneira alguma. Só estou aqui. Só estou aqui, que é lá. Só estou aqui, que é lá. Só coisas de nós. Só isso, mas nada. Não joga. Não ganhava muito. A meia da tarde, o Benfica volta a ficar de lado por instantes. Há que saber como vai a sua empresa. Uma reunião geral, tudo explicado. Sem perder tempo, de novo, a caminho do Estádio da Luz. Sempre turista, mas sempre ao telefone. Dentro do carro e mesmo fora dele. No final da tarde, o quartel-general reuniu os homens do futebol do Benfica à volta. Não, e reparem, uma pessoa que em 1998 tinha um telefone no carro. Lá vai, lá vai, aquele cara aqui terá coisa para custar 200 contos. Isto é tudo pensado, tudo pensado. Toda mesa é um homem tão dinâmico e o dia para ele é... Olha, olha quem é ele. Olha o Sr. Simões. Ah, nós... Toda a gente erra na vida. Agora, bem, vamos ver o que ele diz. É muito mais que 24 horas que não é fácil. Sobre os outros aspectos, é fácil, porque é uma pessoa extremamente sensível aos problemas do clube e não só, de maneira que o relacionamento é... Bem, eu tenho muito apreço pelo Sr. Simões, campeão europeu, representou o Benfica, defende o Benfica ao limite das suas forças. E é importante dizer que quem apoia o Vale e azevedo, aliás, mais de metade dos sócios do Benfica que votaram nas eleições, tem o direito a errar. Aliás, como estou a dizer, muitos deles erraram. E certamente que o Sr. Simões, olhando para trás e vendo o que aconteceu, arrepende ir-se-á do que fez. E do apoio que mostrou a Vale e azevedo, como aliás muitos benfiquistas. Por isso, Sr. Simões, como campeão europeu, tem o meu mais sincero voto de apreciação por aquilo que fez pelo Benfica e certamente arrepender-se-á daquilo que... do apoio que deu a Vale e azevedo. Muito bom. Temos tido... Olha, olha o outro! Este também é especialista. Este costuma ir ao ligador fazer uns comentários interessantes. Vamos ver o que ele diz. E tivemos aqui Graham Sonas, o treinador contratado por Vale e azevedo, que quando saiu do Benfica, recordo-me de uma declaração que teve, que basicamente disse Vale e azevedo é um homem perigoso, não olha nos olhos e basicamente disse que era uma pessoa que não era de confiar. Portanto, mais uma pessoa que Vale e azevedo ludibriou e manipulou e que não esquece a sua passagem e aquilo que fez com Vale e azevedo. Às nove da noite, hora para o descorto. Mas joga a bola e tudo. Isto é que é um presidente do Benfica, pá. Não é o Rui Costa que jogou à bola a título profissional. Não, isto é um homem que mesmo depois de trabalhar o dia inteiro ainda vai jogar à bola com os amigos. Se isto não é ser do Benfica, é o quê? Não sei, pá. É, pá, mas espera aí. Tão equipamento verde e amarelo. Então, mas... Hã? Estava... Estava sujo do Benfica? É pá, mas podia lá ao Simões, um aqui daquele de 61 ao de 62. Agora amarelo e verde. Verde? De branco. Mas também tem medo? Um bocadinho. Pois! Vai jogar em que posição hoje? Ainda não sei, mas vou normalmente começo a jogar um bocadinho à frente. É, à frente, porque à frente ele estava ali mais próximo de me ter a mão. E quando me canso, regresso à baliza ou a uma defesa num lugar mais calmo. Ah, eu queria dizer, quando me canso, regresso ao EPL. Era isso que eu queria dizer. E eu! Um jogo entre a família e os funcionários da empresa. E vocês viram bem, vocês viram bem esta simulação em que ele finge que vai arrematar, mas na verdade toca a bola com o pé esquerdo para simular perante o adversário que vai, vai, não vai arrematar à baliza. Vamos ver novamente. É de facto fantástico. Vamos ver novamente. Reparem. Bem. Pé esquerdo. Aí está ele. Isto merece uma salva de palmas. Merece uma salva de palmas. Mas um homem claramente multifacetado, que tinha jeito não só para roubar, mas também para ludibriar os adversários. Muito bem. Fantástico. Estou muito bem, mas a meio do jogo já mostrava alguns pormenores. Qual era o jogador do Benfica que gostava de ser? Todos ao mesmo tempo a defender bem e a atacar bem. Sim, claramente aqui se vê que Valde Azevedo está prestes a ter uma síncope cardíaca. Que por momentos aconteceu. E a preparação, como é que está? Zero. Menos zero. Reparem, é tal e qual. O que não foi dito aqui foi que Nuno Luz estava precisamente a perguntar a Valde Azevedo qual era a sua preparação para ser presidente do Benfica. E ele respondeu zero. Portanto, foi a única vez em que esteve a falar a verdade na vida. O dia do presidente só terminou por volta da meia-noite. Não, reparem. Valde Azevedo está a jogar, a equipa dele está a jogar contra crianças de sete anos. Portanto, isto não é por acaso. Claramente, Valde Azevedo disse. Bem, eu vamos fazer aqui um joguinho. Vocês metem lá uma equipa dos Benjamins. Pá, eu levo os meus amigos e só assim é que eu jogo. Seis da manhã, toca a despertar. E reparem, atirou uma criança ao chão. É, realmente, não tem escrúpulos. Este homem prova-se aqui que não tem escrúpulos. Ainda por cima ri-se. Passa a bola. Um dia na vida do presidente do Benfica. Meu Deus. Tanto para dizer sobre este vídeo de Valde Azevedo. Vocês que viram este vídeo, não se esqueçam de ver os vídeos que estão no Benfica Hub, no canal do Benfica Hub no YouTube. Vêm vídeos muito interessantes sobre o Glorioso. E é isto, é isto que nós temos para falar sobre este vídeo sobre Valde Azevedo, um dos maiores erros da história do nosso clube, que Manuel Vilarinho conseguiu, de facto, dar a volta e impedir que ele continuasse na presidência do Sport de Lisboa e Benfica. Enfim, onde estaria o nosso clube neste momento, caso essa famosa eleição de Manuel Vilarinho não tivesse acontecido. Muito bem, obrigado a todos e a todas que estiveram aí a ver mais este episódio do Reação Vermelha. Estejam atentos aqui ao canal do Visão Vermelha. Não vos vou dizer para fazerem like no vídeo, nem subscreverem o canal. Façam-se se vocês quiserem e se for essa a sua vontade. E viva o Sport Lisboa e Benfica! Viva!